Música Música Love as suas transas de mel Rá, zéu, rá, zéu Lá do povo é todo vorel Rá, zéu, rá, zéu Lá do barracão tem o cedo Passos cedo, passos cedo E todo o titucão no bolo Alô, e verso o mar e me favor Rá, zéu, rá, zéu Parabéns Parabéns A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL